AONDOS Continuando com os obstáculos da meditação. Então, um outro obstáculo que surge, possivelmente, um pouquinho mais tarde, bom, cada caso é um caso, não é? Que é ficar preso num estado intermediário de felicidade, num estar intermediário de bem-estar, de bem-aventurança, da experiência espiritual. Então, com o tempo, se tiveres sorte demora mais, se tiveres menos sorte é mais rápido, porque se não estão vindo essas experiências maravilhosas, excelsas, elevadas, elas não estão a alimentar a parte errada, porque tudo aí se alimenta, e dá mais tempo para elevar a tua vibração, para purgar essas qualidades da mente e transformá-la, torná-la mais adequada. Então, quando começam a vir essas experiências de meditação, as belas experiências elevadas, aquele bem-estar, aquela alegria, muitas vezes acontece de relaxar todos os esforços, perder a disciplina, se distrair, a maior parte das vezes nem percebe, demora até perceber isso. Então, para chegar até aí, num cenário normal, significa que muito trabalho houve de disciplina, de foco, de dedicação, e um foco cada vez mais constante, mais constante. E, de repente, porque todo aquele investimento estava muito pautado ainda em interesse próprio, em lucro, baseado em ganância, quando começa a receber esses docinhos, os esforços relaxam e fica ali, preso naquele patamar, não é? Ou então a sua vida começa a refletir essas experiências, começa a haver circunstâncias muito menos fricativas, muito mais acolhedoras, mais serenas, e aí o buscador tende a parar, ficar, ficando preso ali, não é? E é assim, não importa que experiências vêm, enquanto não souberes quem és, enquanto não houver autorrealização, não terminou. E se não terminou, significa que por baixo dessa experiência maravilhosa, tem muito caos ainda para sair. E o tempo que estás ali a saborear aquilo, e que baixaste os teus esforços e o teu foco, que estás saboreando, estás a reduzir as condições, a parar com as condições que permitiriam ir mais fundo no teu caos, estás perdendo tempo. E esse não é o fim da jornada. Tem dois tipos de distração. Ou és distraído por te privares daquilo que tanto desejas, e depois, quando o trabalho fica sério e começa a tentar-te distrair, a natureza te distrai, te dando aquilo que tu tanto aspiravas anteriormente. E o propósito é a distração. Continua a ser o mesmo. Então, quando vêm essas experiências, maravilhosas e elevatórias e etc., há muita tendência em, mesmo sem perceber, num buscador mais comum, mais mediano, fica lá, nossa, que legal, está ali, hum, eu quero é ficar aqui, eu quero chegar mais nisto, é ficar nisto, permanecer nisto. Num buscador que seja um pouco mais acima, ele vai achar que está a fazer a mesma coisa, que continua focado, continuou a fazer o trabalho, mas houve um leve afrouxar. E não vai avançar dali. Então, essa afrouxadinha já não vai sair dali. Não vai avançar. Então, independentemente, não importa o quão maravilhosas são as experiências, o foco continua a ser silêncio, foco. Porque se não sabes quem és, se não tens a autorrealização ainda, tens muito mais caos por baixo disso. E o tempo que estás aí saboreando, estás a perder tempo em aprofundar. Outra coisa é enfermidades. Várias. Tens doenças do corpo, por exemplo, mas são situações bem restritas. Aí, terás de encontrar uma prática que se adeque. Tem prática para todo tipo de circunstância. não precisa estar preocupado com o corpo, no sentido de ah, vou cuidar disto para se preservar e não sei o quê, não sei o quê. Porque, se tiveres uma disciplina adequada para a meditação, ela também é adequada para a manutenção, para a longevidade do corpo. Não haja dúvidas nenhuma. Um aspecto muito importante de enfermidades do corpo são as resistências que se levantam na meditação. Então, muitos buscadores têm experiências concretas de passar mal, ficar indisposto, dores de cabeça, vontade de vomitar, diarreias e etc. Depende das limpezas que precisam ser feitas. Isso tende a ser um obstáculo que não deixa meditar. Sei lá, a pessoa passa mal. Só pensar em meditar já começa a passar mal. Vai meditar, começa a passar mal. Mas, aqueles buscadores que são mais casca grossa e que tendem a testar as coisas e ir além daquilo que se apresenta, eles acabam por descobrir coisas assim surpreendentes. Como, por exemplo, eu já vi isto acontecer muitas vezes, sei lá, tipo, e chamar um buscador que está a dormir, um residente, ó, meditar. Meditar, sei lá, meia-noite, não é? E aí, a pessoa que se levantou, não é? Não estava à espera, porque se estivesse preparado era outra coisa, e de repente, hum, começa a passar mal, me dá diarreia, dá não sei o quê. Aí, não, eu preciso de um banheiro, estou com um diarreio, estou a passar mal, não estou bem. Aí, eu dizer, ó, tudo bem, então vai lá, depois volta. Depois volta. Não! Só que, né, estes cascas grossas são um pouquinho diferentes, ele foi lá, fez as coisinhas que tinha a fazer, volta para cá, e, não, é isto, é isto, é isto que tem que fazer. Sentou, fixou a meditação, e agora vai. mal-estar-te, presente, de repente, num estalar de dedos, tudo se some, desaparece de uma vez só. E aí, dá para perceber claramente o que é que é uma coisa e o que é que é outra, não é? O que são estados, realmente. Se tu os aceitas como reais, serão reais para ti. Se não aceitas, verás o outro lado da questão. Então, tem muitas destas coisas que elas são obstáculos porque são resistências da tua parte que se manifestam fisicamente, não é? Mas, mesmo que não consigas ir além desse estado físico, não te podes deixar abalar mentalmente e tens que ter a noção do que está a acontecer. Para quê? Se isso tem uma força muito grande sobre ti, vá perdendo a força ao longo do tempo. Porque ter consciência é transformador. só que às vezes demora. Mas, não é só saber e esquecer, é saber e estar presente no seu saber. Isso é verdadeiramente transformador. Mas, sempre que possível, ir além do estado que se apresenta. Pode ser muita coisa. Acontece das coisas mais loucas, até. Mais inusitadas. mas persistir, seguir em frente. Falta de interesse. Falta de interesse é outro obstáculo da meditação, não é? Começaste a ter aquelas experiências, um exemplo, falta de interesse. Mas, falta de interesse, meio que abrange tudo o que tem a ver com falta de interesse. Chegas, começaste a ter aquelas experiências, houve um botão qualquer que se desligou aí dentro e, de repente, quer ficar ali. Já não tem mais interesse em meditar. Ou então, também uma coisa que acontece muito é, estava a haver um grande investimento nas práticas e os frutos não estão vindo. As expectativas que se tinham por trás da prática não estão vindo. Por outro lado, as circunstâncias que estão vindo estão a pedir cada vez mais abnegação. cada vez mais desapego. Ou seja, o buscador se vê numa posição em que ele não está a ganhar nada e, pelo contrário, só está a perder, a perder, a perder, a perder, a perder. E muito processo é por aí. Aí, começa a haver um desinteresse. E aí, é assim, antes eu até fazia lá o banho gelado, meditava duas horas ou três horas, levantava-se cedo e não sei o quê, mas tudo com a ideia na recompensa final. E, de repente, porque tudo o que é com motivação egoísta precisa de um retorno rápido. E, treinando a paciência, se tiver num processo espiritual em que está a trabalhar a paciência, aguenta um período mais longo, mas, mesmo assim, tem um limite do quanto pode aguentar. E, de repente, não está vindo. E tudo aquilo que ele estava a fazer como um investimento para ter a recompensa, começa a... vai pesando, vai pesando. A ausência de lucro vai pesando, vai pesando. E começa a dar um desinteresse. Não importa quais as limitações e quais obstáculos se levantam à tua frente. A chave é sempre persistir. Continuar. Com interesse, sem interesse, bem disposto, mal disposto, com vontade, sem vontade, continuar. E, na maioria das fases do caminho espiritual, isto será a chave. Não vais continuar porque vais entender, porque o entendimento demora muito tempo. querer é um estado momentâneo. Estar bem não quer dizer nada. Também muda. Tudo muda. Se não tiveres a persistência, não tens como passar pelos obstáculos da meditação. No caso, falta de interesse é um grande obstáculo. Porque falta... o gás para ser tipo... É como uma pessoa que está em depressão que não tem vontade de sair e fazer nada. fazem a mesma coisa. Então, a persistência é sempre a chave para lidar com a maioria destes obstáculos ou estará na base da solução. Obviamente, ilusão também é um grande obstáculo da meditação. Ilusão acerca da tua verdadeira natureza. Ilusão acerca do propósito aqui, do paraquê que serviste. Enquanto tiveres iludido que tens mais coisas para fazer aqui além de encontrar a tua real identidade, vais estar a desperdiçar muito tempo a investir em direções que são contrárias ao processo espiritual. Então, um grande obstáculo. Mais uma vez, a persistência. Se tem-vos chamado, há um propósito, e só fazendo a viagem e chegando no final é que tudo ficará esclarecido. Tchau. Tchau.